Olá meu povo! Galera, nesse vídeo de hoje, galera, nós estamos na L125 que dá acesso a Santana do Ipanema Essa aqui é o... Como vocês estão vendo aí, né? Aqui nós estamos aqui no sítio... Sítio lá... Me fugiu agora, me fugiu agora... Mas aqui na frente fica o sítio João Paulo, né? O sítio João Paulo O sítio João Paulo fica logo ali onde é aquele caminhão Vai... Quer dizer, entrada, né? Eu não sei aqui nessa beira de pista como é o nome dessa... Dessa Cia Bento Leite logo ali na frente, me foge um pouquinho agora Mas desde já quero que vocês curtam o vídeo, né? Quem não for inscrito, aproveita e se inscreve no nosso canal Essa aqui é a entrada para o João Paulo, né? Sítio João Paulo Olivença, Lagoas, tá? Sítio João Paulo, Olivença, Lagoas, é a entrada aqui Esse daqui que a gente... E esse daqui que a gente... E esse daqui... Não sei, galera, eu... É Campo Alegre, me fugiu... Agora eu lembrei, agora esse daqui, né? Onde nós estamos passando aqui, o sítio Campo Alegre Onde tem a igrejinha... A igrejinha da família... Família, família Santana, né? Acho mais os nomes assim, né? Era aqui que morava o nosso amigo Cícero Santana do canal Coisas do Sertão Ele tem muito vídeo aqui da região, quem puder aí, mostra aí, galera Mostra aí, veja aí nos vídeos do canal Coisas do Sertão Que vocês vão ver muitas coisas daqui, dessa região aqui onde eu estou passando Construção de uma igrejinha Tem ele conversando com... Entrevistando alguns familiares daqui da... Dessa região E é isso aí Aqui é muito sítio Daqui pra... Olha o Trevo que dá acesso a... A Santana, galera Tem bastante sítio aqui, né? Pertencente a Olivença, né? Até... Até no Trevo Trevo lá é... Tem as divisas De Olho d'Água Santana Olho d'Água Santana Olivença, né? Muito sítio lá No céu é... Fil Fantana... Amor... Não temenças... Não temenças... Si, fechouılar... Não temenças... Não temenças... Nicanhas... Um... Cam biopin補í.. Temenças... Que, assimichas... Temenças... 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 Agora aqui a gente já estamos no sítio, ou seja, povoado, né? Povoadozinho aqui, de Olivença Esse povoado aqui, ele mudou de nome, o antigo era Barraco, né? Ele mudou de pra Vila São Miguel Arcanjo, acredito que seja esse o nome Um pouco mais arrumadinho agora, deram uma arrumadinha nele e tá aí Aqui tem muitos cajueiros por aqui, galera Muitos cajueiros, né? A gente já está chegando na época do caju aqui Na fazenda, fazenda da, eu ia falar fazenda nova, né? Fazenda nova é a região, né? Quem tem, quem tem pé de cajueiro nessa região aqui do Nordeste É... Agora tá agora pra frente, hein? Os cajueiros começam a flourir Em pouco tempo já tem cajô, né? Como vocês viram em alguns vídeos, né? Eu lá no sítio Pequena duas tarefas de terra Aqui tem... Aqui tem o... O pé de cajueiro Tem outros pequenos, né? Mas tem um que é enorme lá Bem grande mesmo Tá bom de cajô, muita castanha E... Já começou a flourir também, né? Logo, logo tem aqueles que a gente chama Os pêndulozinhos que chamam maturi aqui, né? A gente chama de maturi E de repente ele bota É o primeiro da região que bota É lá no... Na chácara Cristo Redentor Fica lá na Timbaúba Propriedade de Marco Silva Aqui do canal MS Minha Lagoas, meu Brasil Aqui é o Grã-Pará Onde tem essa barragem aí, né? Sítio Grã-Pará Vem essa lagoa Hoje... Finalzinho de semana, né? O pessoal já começa... Também é o final de semana E é um... Feriadão prolongado, né? Então nós tivemos aí o dia das crianças Depois... Dia das crianças Depois o... Dia das crianças e depois... Ou seja, também é o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Padroeira do Brasil Dia 12 E... O feriadão se prolongou, né? Pra quem trabalha O pessoal só volta Suas atividades Na próxima segunda-feira, né? Tchau, 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 tchau Vamos lá. Aqui a gente já estamos se aproximando do trevo. Eu ainda não tomei informação como é o nome desse... Desse sítio aqui que fica no trevo de Olivença a Santana. A gente tem que ver esse nome desse sítio aqui. É isso aí, galera. Com o vídeo no tamanho normal aí, né? A média é boa. E a gente vamos encerrar o vídeo agora. A gente chegando aqui exatamente no trevo que dá acesso ao olho d'água das flores. E as... As lembranças de boas-vindas à Olivença. Valeu? Muito obrigado a todo o Marco Silva para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. E lá vamos nós. Valeu, meu povo!